Olá, boa tarde! Você que está chegando agora aqui, somos da empresa Sergtec, e esse é o nosso novo produto aqui, uma base magnética que pode ser utilizada de N situações. Segue o nosso produto, né, robusto, feito de alumínio, feito para durar, né, ele pode ser vendido nessa composição, ó, os parafusos expostos são de aço inox, chapa de 3mm, ó, alumínio de alta qualidade, e nós vendemos aqui, ó, nessa situação, ou com cabos aqui, ó. A metragem é a desejar, pode ser de 4 metros, 5 metros, 10 metros, menos, depende da sua necessidade. E o conector aqui vai para o conector HF macho, BNC, TNC, SMA macho ou fêmea, BNC macho ou fêmea, né, e o TNC também macho ou fêmea. Depende da versão do seu rádio, na hora da compra, tá, ó. E qual que é a pegada da nossa base magnética aqui? Hoje, ó, você rosqueia, né, ó, o conector aqui, e rosqueia a sua antena. Pode ser uma antena normal, igual essa daqui, ou uma antena dual band, de nossa fabricação, tá, ó, rosqueia aqui, ó, rosqueou, aí conecta no seu rádio, e basta operar. E aqui vai com uma base aqui, ó, magnética super potente, né, para você grudar no teto do seu veículo, né, tem que ser carcaça metálico do teto do veículo, e lá não corre. Suporta até 150 km por hora de veículo, a velocidade do veículo. Ela é feita com design, né, ó, para a gente observar aqui, corta o vento, né, ó, aí gera efeito da All Force, que obriga a base ficar colada mesmo no veículo, é imune a chuva, né, e respingo contra a água. E o conector aqui pode ser de acordo com a situação do seu rádio, tá bom? Basta enviar uma foto para a gente aqui, ou já encomendar o conector correto. A metragem também vai ter N anúncios diferentes, com metragens diferentes de cabos, e vendemos em separado, ó, só a base, só o cabo, só a antena normal, né, ou a antena aqui dual band, tá bom? Somos uma empresa de engenharia com mais de nove anos de mercado, gerando produtos de alta qualidade e gerando empregos aqui no Brasil. Meu muito obrigado aí por ver nossos vídeos, um abraço, meu nome é Expedito Alves, dono do canal, tá? Não se esquece aqui de se inscrever em nosso canal e deixar seus comentários. Meu muito obrigado, hein, estamos juntos aí, aí. E se possível aí, siga nosso canal e deixe seu like aí. Um abraço. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti